O governo Zé, eu não assistei com a mensagem, estava lá para o diretor de Rádio, aí o mercado chegou. O senhor pode dizer que o senhor não é bom, 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 o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. O senhor não é bom, o senhor não é bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Go, 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 go. Shawn Anthony Diagema, will please give it up. Attention! Master free nail and a feather. Ed Burke, Anthony. Edward Anthony, please have a little video check in. A doll nail is a lot of white feathers. Obrigado.